Olá meu querido irmão, minha querida irmã, você está conosco aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Comigo aqui, Padre Acácio, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima, Parco da Paloquia Bom Pastor, que trabalha aqui nesta Arquidiocese de Belém. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer mais um sacerdote que praticamente acaba de chegar aqui na nossa Arquidiocese e já inicia o seu ministério aqui em nosso meio. É o Padre Putarco. Tudo bem, Padre? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos aqui prestigiando o seu programa. E Padre, nós temos sempre quando parece um padre aqui, sempre quando parece um irmão, uma irmã, a primeira pergunta que o povo faz, né? Quem que é o padre, né? Qual congregação, sede ou cesano, sede ou uma associação pública? O senhor pertence a qual realidade? Bom, eu sou jesuíta, pertenço à Companhia de Jesus e sou baiano de Salvador. Estou aqui pela primeira, terceira vez aqui no estado do Pará, que é um estado que é muito caro ao meu coração, porque minha primeira missão, ainda como diácono, foi em Marabá. Depois me ordenei padre, fiquei mais um ano em Marabá. Então é um estado assim que, é um dos estados do Brasil que tem assim a, digamos assim, a preferência do meu coração. Gosto muito de Belém, do estado do Pará e do povo paraense. Que bom. E em que lugar o senhor nasceu na Bahia? Eu nasci em Salvador, conheci os jesuítas no final dos anos 70, quatro jesuítas que moravam em um bairro muito pobre, muito carente, na periferia de Salvador. E me encantei com a espiritualidade nasciana e com a proposta de trabalho pastoral que os jesuítas tinham e tem em Salvador, em tantos lugares do Brasil e do mundo. Certo. E o senhor sempre foi católico, desde criança, sua família? É, minha família, especialmente minha mãe, sempre foi muito católica e desde criança nós íamos para a igreja, para quem estávamos na cantequese. Depois, como jovem, participei das equipes de liturgia, eu tocava violão naquela época e me dediquei também à área da comunicação, a área a qual eu pertenço até hoje. De maneira que as minhas origens foram católicas e, graças a Deus, permaneci nesta igreja que nós amamos tanto. O senhor tem irmãos, padre? Nós somos oito em casa e o mais interessante é que um irmão meu, que é quatro anos mais velho do que eu, ele participou há algum tempo do chamado clube vocacional. Todo mundo dizia que ele iria ser padre, seria o padre da família e da comunidade. mas, na verdade, foi ele que me introduziu no grupo de jovens, etc. Mas depois eu acabei ocupando o lugar dele, ele hoje é homem casado, empresário, permanece muito fiel à igreja, é claro, mas ele não seguiu a vocação sacerdotal e eu segui a vocação. Tempos depois, né? Dica-se de passagem. Eu entrei no noviciado da Companhia de Jesus já com 23 anos. No momento em que eu não pensava em vocação, diga-se de passagem. Eu comecei a pensar em vocação mais ou menos aí por volta dos 20, 21 anos. Meu processo de discernimento vocacional, digamos assim, foi muito rápido. Sim, justamente era isso mesmo que eu ia perguntar para o senhor. E aqui, então, eu faço uma outra pergunta. Além do jesuíta, o senhor teve a oportunidade de conhecer outras realidades, convidações, dioceses? Pois é, foi muito interessante. A minha paróquia de origem, em Salvador, paróquia de Nossa Senhora dos Mares, um título até raro de se encontrar, era dirigida pelos padres da arquidiocese de Salvador. Tempos depois, a minha família se mudou para outro bairro e eu frequentava uma paróquia dos franciscanos menores. E era muito amigo dos franciscanos, frequentava o convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador. Mas, como eu acabei de dizer, eu não pensava em vocação. Eu era muito engajado, especialmente na liturgia e na pastoral da comunicação, a PASCOM. Mas, não passava pela minha cabeça ser sacerdote nem religioso. E a tua família te confiava ou não? Teus amigos confiavam? Não, não, não. Você tem rede para separar, ninguém nem menciona nada. Não, não, não. A coisa foi... A surpresa foi tamanha que... A minha chefe, eu trabalhava... Era funcionário público federal. Aos 18 anos, eu fiz concurso e... Passei a ser funcionário público federal. Eu me lembro que a minha chefe, quando eu disse que iria pedir demissão do serviço público, iria para o noviciado dos jesuítas, ela não acreditou. Meus colegas de trabalho todos não acreditaram. E eu insisti no pedido de demissão. Então, resolvi, entrei no noviciado, em Salvador, em 1980. E alguns amigos e colegas de trabalho, e até algumas pessoas da minha família, diziam, não, isso é fogo de palha, daqui a pouquinho você vai desistir dessa ideia maluca de ser padre, de ser religioso, né? Certo. Nesse período, antes de o senhor entrar para um viciado, o senhor teve a oportunidade de fazer algum curso acadêmico? É, naquela época, eu já fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Fazia jornalismo e fazia também um curso de teatro, no Teatro Castro Alves, né? Que é o grande Teatro Castro Alves em Salvador. Seria como o Teatro da Paz aqui em Belém. É uma escola de teatro muito antiga, e muito bem conceituada no Brasil, né? Vários atores e direitos. Eu me formei em direção teatral. Então, eu fazia dois cursos ao mesmo tempo. Trabalhava no serviço público, e no final de semana na igreja, né? De modo que eu tinha uma vida bastante agitada, bastante cheia. Tinha um tempo bem preenchido, né? E com coisas boas, né? Muito bem preenchido. E, padre, o senhor até colocou que isso se encantou com a vida jesuíta e entrou, mas quais foram as elidades que a companhia de Jesus te encantou? Não é aqui mesmo que eu vou entrar? Além de toda a espiritualidade, quais foram os vários sinais que convenceu? É aqui que eu quero ser consagrado, é aqui que eu quero ser sacerdote. Foi uma coisa interessante porque, em primeiro lugar, meu pai era historiador. Autodidata, diga-se de passagem. O papai só tinha o ensino de primeiro grau, o ensino fundamental. Mas era um homem que, eu diria que meu pai era um devorador de livros. Em nossa casa sempre teve biblioteca. E meu pai, apesar de não ser católico, como minha mãe, meu pai ia à igreja de vez em quando, mas não era um católico, assim, digamos assim, na acepção pura do termo, né? Mas meu pai, como historiador, ele admirava muito os jesuítas, a companhia de Jesus. Ele admirava a coragem dos missionários jesuítas e admirava a formação acadêmica que os jesuítas recebiam. Ele conhecia, então, tinha uma proximidade. Ele conhecia a fundo, ele conhecia a fundo a história da companhia, antes que eu pensasse em ser jesuíta. Então, quando o senhor mencionou em ser jesuíta, ele deve ter ficado contente. Ele ficou contente, ficou muito contente. Embora ele tenha falecido antes da minha ordenação, porque a formação foi muito longa, né? Doze anos de estudo. Ele não me viu sacerdote. Então, por um lado, em casa eu já tinha referência, já conhecia a companhia pelos comentários que papai fazia. Depois conheci esses quatro jesuítas, apesar de pertencer a uma paróquia franciscana. Ao conhecer os jesuítas, eu me encantei. Com o engajamento social que os jesuítas tinham nesse bairro da periferia de Salvador, um bairro muito sofrido. E depois pela espiritualidade nasciana, espiritualidade do mages. Eu sempre desejei fazer o máximo pela igreja, o máximo pelo evangelho. E a espiritualidade nasciana me deu a resposta que eu procurava. Bem, eu acredito que quando falaram que eu te apresentei com o Pátio Jesuíto, como o senhor falou tudo aqui, aliás, eu acredito que na cabeça de muitos passou-se nossa descoberta do Brasil. Porque os jesuítas é uma congregação de muito respeito, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós o que é a companhia de Jesus, ainda mais que agora, né? Nós temos um papo, né? Jesuíto, acho que mais do que nunca. Por incrível que pareça, né? Que é uma bênção, né? E eu acho que todo mundo está querendo um curioso saber quem são jesuítas, agora mais do que nunca, né? É, eu acredito que todo brasileiro que frequentou a escola deveria saber, pelo menos em grandes linhas, a história da companhia de Jesus, porque a história da companhia de Jesus está intimamente ligada à história do Brasil. Especialmente a história da cultura e da educação brasileira. A educação brasileira começou com José de Anchieta, com Manoel da Nóbrega. Então, a história do Brasil, repito, está intimamente ligada à história dos jesuítas. Não se pode falar em educação no Brasil, em cultura no Brasil, excluindo a presença e a participação da companhia. Seria pagar um pedaço da história. Seria pagar. Omitir, né? Omitir a história, né? Só para se ter uma ideia, ficando aqui no estado do Pará, Belém foi uma cidade construída a partir das aldeias indígenas que foram evangelizadas pelos jesuítas. Aí temos a figura grandiosa do padre Gabriel Malagrida, que percorreu toda essa região do Grão-Pará. Naquela época era Pará e Maranhão, Grão-Pará. E Gabriel Malagrida e seus companheiros evangelizaram toda essa região. Nós temos ainda aqui a igreja de Santo Alexandre, que era o antigo colégio da Companhia de Jesus. Recentemente nós abrimos, reabrimos a nossa missão em Santarém. Santarém nos recorda, a fundação de Santarém recorda a presença do grande missionário, o padre Betendorf. Tem uma estátua dele lá em uma das praças centrais de Santarém. De modo que o estado do Pará, a Amazônia, deve muito aos jesuítas, ao trabalho missionário, desses grandes homens que entraram pelas florestas, levando a mensagem de Cristo. E para falar no Brasil como um todo, São Paulo. A cidade de São Paulo nasceu ao redor do pátio do colégio, a antiga missão dos jesuítas. Então, não há lugar nesse país onde os jesuítas não tenham colocado seus pés, onde os jesuítas não tenham, com a cruz redentora de Cristo, Jesus, levado a boa nova. E não somente, é bom que se diga, não somente para evangelizar, para catequizar os indígenas, mas para valorizar a cultura dos indígenas, para fomentar a cultura, a educação, o crescimento social de todas as regiões por onde nossos companheiros passaram ao longo desses quase cinco séculos. A cidade de Salvador, a minha terra natal, teve a sua origem também com a chegada dos jesuítas, que chegaram junto com o primeiro governador-geral, de maneira que a história do Brasil está, repito, intrinsecamente ligada à história da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus tem quantos anos de fundação? Ela foi fundada em 1549, não é? Em 1549. É até interessante, não é? Hoje temos um jesuíta, um papa da Companhia de Jesus, mas na verdade quando o Inácio pediu a aprovação, o papa, Paulo III, se recusou a aprovar as nossas constituições. Santo Inácio teve que esperar um tempo para que Roma aprovasse os nossos institutos. Padre Pultarco, nós vamos para o intervalo e depois eu gostaria até de a gente falar mais um pouquinho sobre a congregação, né? E por em seguida falaremos mais, conhecendo quem realmente é o padre Pultarco, que faz parte da Companhia de Jesus. Fica conosco aqui na TV Nazaré, no Mude de Canal. Você está comigo aqui, Padre Acácio, na qual hoje nós estamos conhecendo aqui o padre Pultarco, né? Ele pôde já falar no primeiro bloco da nossa entrevista, ele que é baiano, ele que é jesuíta, pôde falar um pouquinho da Companhia de Jesus, também pôde falar do marco histórico que os jesuítas têm aqui, na história do nosso país, né? Eles foram, por que não dizer, os que... desdobradores, né? Os uns na descoberta, na evangelização. E aqui eu volto um pouquinho. O senhor dizia que a vocação do senhor foi aos 23 anos, né? E já trabalhava, o pessoal ficou meio confuso, quando falou que o senhor queria ser padre, não acreditava muito. E aqui o senhor entrou para os jesuítas. Bem, eu sempre, a imagem que eu tenho dos jesuítas, é que são padres amantes da evangelização, né? E grandes intelectuais, né? Pessoas que, de fato, através do conhecimento, usam da razão para a transmissão do evangelho. Por isso eu pergunto, Pablo e Pitar, como é que é a experiência formativa dos jesuítas, em detalhes, partindo da sua experiência? Bom, é bom ressaltar que essa fama, entre aspas, que os jesuítas têm, de serem homens bem formados no campo acadêmico, no campo das ciências, não somente das ciências eclesiásticas, mas, de outras ciências, de ciências humanas, das ciências físicas, nós temos jesuítas em grandes laboratórios, em grandes universidades da Companhia de Jesus, na Europa e nos Estados Unidos, jesuítas astrônomos, matemáticos, físicos, escritores, humanistas, etc. Mas, é bom que se ressalte que essa fama de intelectuais nunca impediram os jesuítas de trabalharem em comunidades empobrecidas, de trabalharem com lavradores, com refugiados, com as pessoas mais excluídas da nossa sociedade. Os jesuítas nunca, ao longo da história, fizeram da sua capacidade intelectual apenas para se vanglorar, apenas para trabalhar, para fazer disso, o status, ou para... Ou também para colocar uma barreira, né? É para se dedicarem somente, digamos assim, às classes médias ou ao mundo intelectual. Não. Tanto assim que a formação básica dos jesuítas é igual para todos. Tanto para aquele jesuíta que será destinado às missões, na África, na Ásia, para aquele jesuíta que vai ser destinado às periferias das grandes cidades, e também para aquele jesuíta que vai ser professor, que vai trabalhar nas universidades, nos centros de pesquisa, de modo que o que Santo Inácio queria, na verdade, desde a origem da Companhia de Jesus, é que o jesuíta fosse bem formado nas ciências teológicas, nas ciências humanas, para fazer do seu conhecimento um instrumento de evangelização. Então, repito, jesuítas nunca pensaram em fazer desse seu conhecimento acadêmico algo com que poderia se vangloriar. Não. Sempre foi o que Santo Inácio pensou, foi sempre no maior serviço. Tanto assim que o lema da Companhia, colocado pelo próprio fundador, é buscar em tudo a maior glória de Deus. Se a maior glória de Deus está no centro de pesquisa, nas grandes universidades, se a maior glória de Deus está na periferia das grandes cidades, das grandes metrópoles, se a maior glória de Deus está no apoio aos aidéticos, aos refugiados, às categorias mais discriminadas, aí sim o jesuíta deve aplicar o seu conhecimento para buscar essa glória de Deus, aí onde Deus lhe chama a atuar, e a igreja solicita que ele atue. Só para dar um exemplo, o nosso saudoso Papa João Paulo II, solicitou ao nosso superior-geral que os jesuítas se dedicassem à evangelização, ou melhor dizendo, ao diálogo com os não-crentes. Então a Companhia tomou isso como missão, e nesses últimos 20 anos, pelo menos, abrimos diversos centros, diversas instituições, para exatamente obedecer ao pedido do Santo Padre, e trabalhar nessa questão do diálogo com os não-crentes. E como é que foi essas aberturas de instituições? Seriam o que essas aberturas de instituições? Seriam escolas? Seriam casas de acolhida? Centros, centros, sobretudo centros de pesquisa, e vinculados quase todos eles às universidades, para que nesses espaços pudessem acontecer eventos, seminários, mesas redondas, congressos, eventos que reunissem católicos e cientistas intelectuais, os chamados não-crentes, pessoas que têm uma abertura, mas para o diálogo, mas que não professam nenhuma religião. Certo. Olhando para a tua formação, como é que foi o dia-a-dia? O senhor entrou com o quadro, o senhor já disse, os estudos batos, mas o dia-a-dia, a espiritualidade de um jesuíta, um período de formação. Olha, a nossa formação, a formação do jesuíta, era dividida em etapas. A primeira etapa é o noviciado, que são dois anos. Tem o chamado noviciado canônico, que todas as congregações fazem, que é de um ano. Os jesuítas fazem dois, depois do noviciado. O júniorado, que é uma preparação para a filosofia, durante o júniorado, que dura entre um a três anos, a depender do candidato. depois do júniorado, o jesuíta, em formação, segue para a filosofia, que aqui no Brasil é feita em Belo Horizonte, na nossa faculdade, a faculdade jesuíta de filosofia e teologia. Após a filosofia, o escolástico, como nós chamamos, o estudante, que está se preparando, ou para o sacerdócio, ou para ser irmão, porque também os irmãos jesuítas fazem cursos superiores, ou a filosofia, ou um outro curso superior, ligado à área de humanidades, ou outras áreas, nós temos irmãos jesuítas, médicos, arquitetos, engenheiros, professores, etc. Então, após a filosofia, nós interrompemos os estudos para trabalhar, para exercer alguma função, alguma atividade prática, seja num colégio, seja numa universidade, seja numa paróquia, seja num centro de pesquisa, seja num centro de pastoral social, seja trabalhando com migrantes, com refugiados, com aidéticos, com menores de rua, com prostitutas, o nosso campo pastoral é bastante diversificado, porque a companhia não tem um carisma específico, a companhia trabalha, nós encontramos jesuítas trabalhando com migrantes, com aidéticos, com intelectuais, com não-crentes, enfim. Então, esse tempo que nós chamamos de magistério, que dura entre um a dois anos, em geral. Esse período aí do magistério, é o candidato que expõe, olha, gostaria de trabalhar com tal realidade, ou então o próprio formador, não, você vai para tal realidade. Como é que é feito isso? Essa que nós chamamos a destinação, ela é sempre feita, graças a Deus, através de um diálogo, um diálogo que se supõe um diálogo honesto, verdadeiro, sério, entre o formando e o provincial. E depende também, é claro, das necessidades pastorais daquela região em que o formando se encontra. No período de juriato canônico, o senhor trabalhou aonde? O meu juriato foi em João Pessoa, na Paraíba. Hoje, nesse momento, o juriato foi transferido de João Pessoa para Recife. Agora, o nosso juriato está anexo à Universidade Católica de Pernambuco, a UNICAP, que pertence à Companhia de Jesus. Da tua experiência de Paraíba, quando o senhor fez essa experiência do juriato, o que marca a tua vocação? Que experiência o senhor traz lá? Isso aqui, eu me lembro, se eu sou isso aqui hoje, foi por tal experiência que eu passei por lá. É uma experiência marcante e eu devo isso ao meu grande irmão, companheiro, amigo, padre João Pedro, que, por sinal, é o nosso superior, superior da comunidade jesuíta aqui de Belém. Estou, assim, me sinto muito contente, muito feliz por voltar a morar com o padre João Pedro, um companheiro pelo qual eu tenho uma grande admiração, uma grande estima. E João Pedro era o coordenador de pastoral do Juniorado e nós morávamos em nove juniores, estudávamos no centro da cidade, no nosso instituto, que, por sinal, leva o nome do grande padre Gabriel Malagrida, o grande evangelizador dessas terras do Grão-Pará. E, durante os finais de semana, nós trabalhávamos, morávamos na paróquia, cujo paro era o padre João Pedro. E, nos finais de semana, nós trabalhávamos nos bairros, era uma paróquia de periferia, lá em João Pessoa, na cidade de Baie, que é uma cidade que fica vizinha a João Pessoa. E, João Pedro me pediu que trabalhasse numa comunidade de pescadores, na beira do mangue. pela primeira vez na minha vida, eu presenciei a morte de uma criança que morreu de fome, que morreu de fome nos braços da mãe. Era um sábado à noite, sábado à tarde, eu visitava as famílias dessa comunidade de pescadores, na beira do mangue, uma comunidade extremamente empobrecida, carente. e nós estávamos, eu e um colega visitando esta casa de uma senhora e essa criança morreu e, ao que tudo indica, morreu por falta de alimento. Era muito interessante. Essa experiência marcou a minha vida porque eu acredito, eu conheci os jesuítas trabalhando com os pobres. na região dos Alagados, onde o nosso querido João Paulo I celebrou a missa, na igreja de Nossa Senhora dos Alagados. Era, naquela época, uma das regiões mais excluídas da cidade de Salvador. Mas, depois que eu conheci os jesuítas, digamos assim, a experiência mais forte que eu tive de inserção no meio dos empobrecidos foi em João Pessoa e graças, digamos assim, ao empurrão que o padre João Pedro me deu. Porque eu confesso que tinha sábados assim que, poxa, eu ficava pensando, mas meu Deus, eu vou ter que botar o meu pé na lama de novo, visitar aquele pessoal sujo, aquele pessoal fedorento, aquele pessoal. Mas isso realmente mudou, mudou o meu modo de ver os empobrecidos, os empobrecidos e criou em mim aquele sentimento de ver Jesus nos mais pobres. A paixão pelos pobres. E depois, ao longo da minha formação, eu fui recebendo outras bênçãos de Deus e sempre gostei de estar no meio dos pobres, evangelizando e sendo testemunha do amor de Deus no meio desse povo. Depois, a tua experiência foi no magistério. O magistério eu passei em Teresina, no Piauí, como professor de um colégio, um colégio particular que nós temos em Teresina, no colégio São Francisco de Sales, mais conhecido como colégio de Ocesano. E trabalhava no colégio de Ocesano, dando aulas de história e de, naquela época, nos anos 80, educação moral e cívica. E pela manhã eu lecionava no colégio particular e à tarde eu lecionava num colégio público, um colégio de educação, um grande colégio de educação popular que fica na zona rural de Teresina. Hoje já não é mais zona rural, no bairro da Socorro. Os jesuítas foram muito interessantes. Os jesuítas foram a Teresina a pedido do bispo Dom Avelar Brandão Vileiro, que depois foi cardeal de Salvador. Dom Avelar convidou várias congregações para assumir esse colégio que pertencia à Diocese de Teresina. Nenhuma congregação aceitou. E os jesuítas têm um pouco essa fama de ir aonde outros religiosos não querem ir. Então os jesuítas aceitaram. Vamos lá. A primeira equipe de jesuítas eram jesuítas italianos. Foram a Teresina, quatro jesuítas. E nos finais de semana eles pegavam a bicicleta e saíam. Os jesuítas sempre tiveram essa fama de explorar, de ser explorador de terras desconhecidas. Os jesuítas atravessaram, nessa época não tinha ponte, não tinha nada, da Teresina era uma cidade pequena. E jesuítas atravessaram o rio Poti e foram adentrando aquela mata e a mais ou menos 30, 40 quilômetros encontraram um povoado no meio da mata. Certo. E tinha ali um grupo de 20, 30 famílias morando assim em condições sub-humanas, plantando, colhendo ali para sobreviver. E os jesuítas perceberam que ali havia muitas crianças e não havia escola em toda aquela região para além do rio Poti. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos deixar na curiosidade com o povo o que aconteceu depois dessa nova descoberta. Então fique conosco e não mude de canal. Olá, meu irmão, minha irmã, TV Nazaré, você está no programa Vida Consagrada na qual estamos conhecendo um jesuíta aqui, o padre Plutarco, que falava para nós o processo formativo e colocava no bloco anterior, deixou aqui na curiosidade, uma das experiências dos jesuítas lá em Teresina que foram desbradar um lugar desconhecido e encontrar um pequeno povoado. Pois é, então os jesuítas que tinham ido a... Isso foi no começo dos anos 60, 62, 63, por aí. Os jesuítas estavam lá assumindo o colégio da então diocese de Teresina, no final de semana pegavam a bicicleta e descobriram esse lugar, 40 quilômetros, atravessaram o rio Potí, descobriram esse lugar no meio do mato e perceberam que tinha crianças e não havia escola. E os jesuítas sempre foram preocupados com a educação. Onde tem jesuíta, tem alguma escola, alguma coisa no campo da educação. Então eles resolveram construir uma escolinha de palha, assim, bem, uma salinha, coberta de palha de buriti, algo assim bem precário, e traziam uma professora para lecionar para aquelas crianças. Daí surgiu, então, o núcleo, o núcleo de evangelização, tempos depois foi construído um prédio já de alvenaria e tornou-se, então, mais tarde, a escola agrícola Santo Afonso Rodrigues. Essa escola, a partir dessa escola, toda aquela região norte de Teresina cresceu. Então, praticamente, os jesuítas foram os iniciadores de metade, talvez, ou talvez um terço da cidade de Teresina. Então, durante o magistério, eu trabalhei também no horário da tarde nessa escola agrícola, é uma escola que atendia, naquela época, quase 1.500 alunos, crianças, adolescentes e jovens de toda aquela região, que naquela época, nos anos 80, ainda era uma região predominante, predominantemente agrícola. Bom, esse foi o meu magistério, que é a terceira etapa, então, nós temos o noviciado, o gignorado, filosofia, a quarta etapa, aliás, a quarta etapa, depois da filosofia, o magistério. A quinta etapa é a teologia. Após essa experiência de trabalho, em alguma obra sob a responsabilidade da companhia de Jesus, o formando, então, é destinado à teologia. Se aprovado for, é claro, né? O interessante é que para passar de uma etapa para a outra, os formadores têm que dar a sua opinião, o seu parecer. Sendo aprovado em todas essas quatro etapas, a quinta etapa é a teologia. Após a teologia, então, dois ou três anos, em média, em média, dois ou três anos após a ordenação sacerdotal, no caso dos padres, ou após a conclusão dos estudos, no caso dos irmãos, o jesuíta faz, então, a experiência da chamada terceira aprovação. A primeira aprovação é uma experiência que se faz antes do noviciado. O noviciado é chamada a segunda aprovação. E a terceira aprovação vem depois do sacerdócio ou dos estudos já concluídos, no caso, dos irmãos. A terceira aprovação é uma espécie de um outro noviciado. É interessante. O jesuíta faz um noviciado no início da carreira, digamos assim, no início da sua formação e no final. Então, no final da formação, após a ordenação ou a conclusão dos estudos, repito, no caso dos irmãos, o jesuíta é convidado, ele não se oferece, mas ele é convidado pelos superiores a fazer um outro noviciado, que é chamada escola dos afetos. então, ele faz novamente os 30 dias de exercícios espirituais, o mês todo de retiro espiritual, ele faz novamente as experiências que são feitas no noviciado, essa experiência da terceira aprovação dura, em média, seis meses. E após a terceira aprovação, então, ele espera um pouquinho e ele é convidado a fazer os últimos votos ou a profissão, para quem não entende a linguagem da Companhia de Jesus, os votos definitivos. Eu não diria os votos perpétuos, porque a Companhia de Jesus tem uma legislação um pouco diferente de todas as outras congregações. Os votos que se faz, que o jesuíta faz ao final dos dois anos de noviciado já são perpétuos, mas são votos que o jesuíta faz em relação à Companhia. Eu, após o noviciado, eu faço o voto de querer entrar na Companhia de Jesus. Ao final de todo o processo formativo, depois de padre ou depois de irmão formado, eu faço a terceira aprovação, esses seis meses de retiro, de estudo novamente das Constituições, das experiências todas que eu fiz no noviciado. É um repeteco, digamos assim, do noviciado. E sou convidado, então, a fazer os últimos votos. Aí sim, a Companhia me aceita e eu posso dizer que sou jesuíta de pleno direito. Interessante. Eu passo 12, 13, 15 anos na Companhia de Jesus, acompanhando e sendo formado, mas ainda não sou jesuíta, digamos assim, 100%. Eu só me torno jesuíta 100% após a terceira aprovação, quando então a Companhia me oferece, me convida e eu faço então o que nós chamamos os últimos votos. Sim. Parece meio complicado, mas é diferente, não é? É uma riqueza, uma riqueza de carisma. Também há um, eu conheço através de um amigo, dentro do processo de vocês, um trabalho da formação que é a peregrinação do formando. Você que o senhor falasse um pouquinho disso. Essa experiência, até onde eu sei, somente a Companhia realiza. No noviciado, nós temos vários, vários experimentos, nós chamamos de experimentos, por exemplo, temos um experimento de hospital em que o novício vai trabalhar, fazer serviços humildes, pegar doentes, dar banho em doentes. Geralmente, nós fazemos esse estágio, esse experimento em hospitais públicos, em hospitais beneficentes. E durante 30 dias, o novício trabalha o dia todo dentro de um hospital. No meu caso, por exemplo, eu tive a alegria, a felicidade, recebi uma bênção de trabalhar no hospital da Beata Irmã Dulce, lá em Salvador, no hospital Santo Antônio. Conheci pessoalmente a Irmã Dulce, convivemos com ela no trabalho das enfermarias, no atendimento àqueles doentes, as pessoas empobrecidas, humilhadas, oprimidas, que buscavam no hospital da Irmã Dulce, assim, o socorro, o alívio para as suas dores. Pois, muito bem, temos o estágio, durante o noviciado, o estágio de hospital, o estágio de paróquia, que nós, então, entramos de cabeça na realidade pastoral das nossas comunidades. Temos o estágio de colégio, em que conhecemos a realidade, não só dos estudantes dos colégios particulares que nós temos, mas também dos colégios públicos, dos colégios populares, que a companhia também possui. E esse experimento que é chamado a peregrinação. os grupos de dois em dois, como Jesus mandou os apóstolos, e como Santo Inácio, essa experiência, essas experiências todas que o jesuíta faz durante o seu noviciado, foram experiências que Santo Inácio fez, e que os primeiros companheiros de Jesus fizeram. Então, essa experiência da peregrinação acontece da seguinte maneira, o jesuíta, o novício em duplas, recebe uma mochila com uma muda de roupa, com uma sandália, ele sai caminhando a pé em direção a algum santuário. Isso, a distância pode variar, pode ser um santuário que está longe do noviciado, que fica a 50 km do noviciado, ou a 100 km do noviciado, ou a 200 km do noviciado. A peregrinação é feita a pé, o jesuíta, o novício, não pode se identificar como religioso, ele vai pelo caminho pedindo esmolas, dormindo nas casas das pessoas que ofereceram as suas casas para dormir, pode dormir também na beira da estrada, e ao final, ele chega a esse santuário, que é o objetivo da sua peregrinação. Alguns conseguem chegar com boa saúde, outros conseguem chegar assim com os pés estropiados, mas é uma experiência extremamente rica, é uma experiência espiritual, que mesmo que depois do noviciado, ou ao longo da formação, esta pessoa venha a deixar a companhia de Jesus, mas eu acredito que é uma experiência inesquecível, em todos os aspectos, não somente no aspecto espiritual, mas no aspecto humano, é uma experiência em que a pessoa vivencia a pobreza radical, aquela dependência da misericórdia e da providência divina, é incrível. Sim. Bem, depois, o senhor foi ordenado com quantos anos? Eu já fui ordenado com... entrei com 32, 42 anos, né? 42, 44 anos, né? 44 anos. E desses 44 anos, o senhor já trabalhou aonde como sacerdote? Olha, eu peregrinei por várias terras, né? Eu sempre gostei desse estilo jesuíta, de, como dizia nosso fundador, Inácio de Loyola, o jesuíta é o homem para peregrinar por muitas terras. Santo Inácio não... Nós temos, é claro, um ou outro jesuíta que se fixa no local por 10, 20 anos, mas, em geral, o jesuíta não deveria ficar muito tempo num lugar só. Não é da nossa espiritualidade, o carisma da companhia de Jesus, a nossa espiritualidade, é da mobilidade. Santo Inácio queria os jesuítas com espírito de mobilidade para atender as necessidades da igreja lá onde a igreja mais necessita. primeira vez, ainda como diácono, fui aqui em Marabá, fiquei dois anos, trabalhei na área de comunicação, montamos uma programação de rádio que a diocese de Marabá não tinha naquela época. depois de Marabá eu fui estudar na Colômbia, morei em Bogotá, depois fui a São Luís do Maranhão, fiquei aí quase seis anos, foi o lugar em que eu me demorei mais, aí na arquidiocese de São Luís, fui diretor da rádio, educadora do Maranhão, trabalhei também nas comunidades da zona rural, depois do Maranhão, fui para a Espanha continuar os meus estudos, aí na Espanha também fiz a minha terceira aprovação, eu falava agora há pouco, voltando da Espanha fui trabalhar em Feira de Santana, no interior da Bahia, na arquidiocese de Feira de Santana, também com rádio, também com evangelização através dos meios de comunicação, e Feira de Santana vim aqui para o Marajó, para a diocese de Ponta de Pedras, nosso querido irmão, companheiro jesuíta, Dom Alessio Sacardo, e do Marajó, voltei a trabalhar na Bahia, e por último, por último, em Brasília, na Conferência dos Religiosos do Brasil, e de Brasília, me convidaram para trabalhar aqui em Belém do Pará, e aqui estou com muita alegria, gosto demais do povo paraense, da cultura paraense, da Amazônia, qual é o trabalho específico? Aqui em Belém, a Companhia de Jesus tem quatro missões muito específicas, a Capela de Luz, a Capelinha de Luz, fica aqui no centro da cidade, que atende pessoas para confissões, orientação espiritual, etc. Temos um centro de espiritualidade, que é dirigido pelo padre João Pedro, este centro de espiritualidade possui uma casa de retiros, o centro de espiritualidade na Siana oferece o que nós temos de melhor, que é a nossa espiritualidade, a espiritualidade que Santo Inácio nos deixou através dos exercícios espirituais. Temos ainda o centro alternativo de cultura, que trabalha em 11 comunidades carentes aqui de Belém, com educação e cultura popular. Eu estou aqui exatamente para dirigir este centro, que é chamado CAC, Centro Alternativo de Cultura. Nós estamos tentando dinamizar e revitalizar este centro, que tem mais de 20 anos de serviços prestados às crianças dos bairros carentes de Belém. E por último temos o Centro Magi, Centro de Animação Juvenil e Vocacional, que é dirigido pelo Padre Tomé, é um marajoara, padre jovem, recém-ordenado, que trabalha toda essa questão da juventude e também das vocações. Então, essas quatro frentes de trabalho, a Companhia de Jesus está tentando levar adiante aqui na capital do Pará. bem, olhando toda essa realidade dos seus testemunhos, eu pergunto então, padre, vale a pena ser sacerdote? Vale a pena ser consagrado ao Senhor? Olha, eu digo sempre, eu sou padre porque sou feliz, eu sou jesuíta porque sempre quis o mais para a minha vida. É muito interessante, e essa pergunta me dá a oportunidade, padre, de dizer o seguinte, olha, eu não tinha que ser padre, não tinha que ser religioso, não tinha que ser jesuíta, porque com os 23 anos eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade com meu pai, meu pai era comerciante, e eu comecei a viver muito cedo, lá em casa todos os meus irmãos, minha família toda, nós começamos a trabalhar e viver muito cedo. E eu ralei muito também, diga-se de passar, estudei à noite, estudava, trabalhava, fazia duas faculdades trabalhando, etc. Então, aos 23 anos, eu era funcionário público federal, naquela época muito bem remunerado, diga-se de passar, dinheiro não era problema para mim, era um funcionário público federal, tinha uma noiva muito bonita, pensava em me casar, trabalhava na igreja, na área de liturgia, de comunicação, fazia aquilo que eu gostava de fazer, que era comunicação, que era jornalismo, que era rádio, que era teatro, minha família a essa altura do campeonato, minha família já estava mais ou menos equilibrada financeiramente, meu pai não precisava se matar de trabalhar para sustentar a família, de modo que eu tinha tudo o que um jovem com 23 anos de idade desejava ter na vida. Só que isso tudo não me satisfazia, interessante, eu acho que Deus mexeu comigo, colocou em mim a semente da insatisfação, eu era um jovem insatisfeito, e quando eu conheci os jesuítas, os jesuítas me ofereceram o mages, o mages inaciano, significa o que? O jesuíta não é homem de 99,9, o jesuíta é homem de 100, o jesuíta, por isso que os jesuítas evangelizaram esse continente, e esse estado do Pará, porque jesuíta não tinha medo de nada de enfrentar a mata, a selva, todos os perigos naquela época sem nenhuma estrutura de apoio, não é? Os jesuíta não tinham medo porque na cabeça dos nossos missionários, e eu acredito na cabeça de todos os jesuítas, só existe uma preocupação, evangelizar, só existe uma preocupação, a maior glória de Deus e obediência às orientações da igreja. Então, onde a igreja necessita, independente do local, independentemente das dificuldades, dos desafios, por maiores que sejam dificuldades, por maiores que sejam desafios, o jesuíta não se acovarda, o jesuíta não pensa duas vezes, ele vai. Então, isso me atraiu, era isso que eu buscava na minha vida, desafio, dificuldade, e alegria de vencer esses desafios para servir o Evangelho. Isso é apaixonante, e eu acredito que hoje a situação não mudou muito, mas não temos que entrar pela floresta, embora tenhamos, nós temos, por exemplo, um trabalho lá em cima, em Letícia, Tabatinga, lá em cima, no Alto Solimões, temos uma equipe de trabalho itinerante que está atuando naquela região também, mas os desafios da cidade grande, são coisas que nos apaixonam, portanto, eu acredito que a vocação, espiritualidade da Siana, ontem como hoje, é uma espiritualidade, é um carisma apaixonante, a maior glória de Deus, não nos contentamos com 99,99, nós queremos 100, nós queremos que a igreja possa cumprir os seus objetivos, possa levar a palavra de Deus até os confins da terra, repito, com audácia, com coragem, com ousadia, com destemor, não é? Eu acho que isso me apaixonou há 33 anos atrás, continua me apaixonando e por isso que eu sou feliz como padre, como jesuíta e acredito que todo padre, todo religioso, jesuíta ou não, deveria ser padre enquanto a sua vocação fosse motivo de alegria. Santo Agostinho dizia, né? Um santo triste é um triste santo, eu diria, um padre triste é um triste padre, uma religiosa triste é uma triste religiosa. Ok. A gente agradece o testemunho, toda a experiência de vida, tudo aquilo que o senhor pode nos ensinar hoje falando da companhia de Jesus. Deus abençoe o senhor e o seu ministério e tudo isso e trabalho aqui na nossa Arte de Ossese. Seja muito bem-vindo entre nós. É que sou eu, acabei de conversar com o Dom Alberto, fui me apresentar, né? Saudá-lo e com muita alegria no que for possível vamos colaborar com a Rede Nazaré de Comunicação, já vamos estrear, aproveito para fazer aqui o comercial, né? Já vamos estrear dia 1º de abril com o nosso programa de orientação espiritual que vai ser chamado, que vai se chamar Minha História, Minha Vida. Então, um grande abraço aos telespectadores da TV Nazaré, que Deus abençoe esta obra maravilhosa que é a TV Nazaré, que é o Sistema Nazaré de Comunicação. Que Deus abençoe a todos e vamos em frente com audácia, com coragem, evangelizar o nosso povo. E assim nós encerramos mais um programa Vida Consagrada. Invoquemos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus pelo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.